Emocionante carta psicografada do apresentador Chacrinha. Ajude nosso canal se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando para os seus amigos. Tranquilize seu coração e ouça essa linda mensagem. Boa tarde amigos, roda, 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 que maravilha poder falar, escrever para vocês que habitam a nossa querida terra, já me acostumei com essa nova vida. Não é muito diferente. Aqui tem muita gente, bem mais do que aí. Faço parte de um grupo de pessoas que trabalham para esclarecer, elucidar os irmãos que desencarnaram e mantém consciência apenas parcial dos fatos ou mesmo nenhuma. Mantemos um local onde, com a colaboração de artistas convidados, apresentamos peças teatrais e musicais com temas que abordam o assunto. Temos colaborado e consequentemente ajudado muitas pessoas, esclarecendo e reintegrando as mesmas ao mundo pleno, espiritual. São caravanas que partem das mais diversas áreas com destino ao nosso local de trabalho. Mais especificamente em região dentro dos limites do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, hoje tão sofrida e acometida pelos desmandos que ocorrem há décadas. Mas, isso é um outro assunto, para um outro dia. Creiam. O despertar de um espírito ao desencarnar torna-se, dependendo do caso, muito complicado e enquanto isso não ocorre ele sobrevive na penumbra da inconsciência, lhe causando danos difíceis de reparação, mantendo-o em processo de estagnação por tempo indeterminado, prejudicando sua vida, que requer experiência e aprendizado constante para sua evolução. Os espíritas realizam esse trabalho de conscientização com muita eficiência. Dependendo dos casos, encaminhamos os irmãos necessitados de tratamento e orientação para os centros. Fora isso, temos nossa vida particular e não posso reclamar da minha. Como disse, aqui tem muita gente, enquanto Deus permitir, vou apresentando meus programas. E assim encerramos a leitura dessa mensagem de luz. Nossa missão é trazer conforto e conhecimento para você, pois sabemos o quanto é difícil enfrentar os desafios da vida encarnada e queremos muito que você saiba que nunca está sozinho. Somos uma corrente de luz, compartilhando a boa energia e semeando o amor e a caridade. Pedimos que você se inscreva no nosso canal para nos ajudar a chegar a mais pessoas, levando sempre uma mensagem de luz. Curta o vídeo e se seu coração desejar comente com sua mensagem de luz. Curta o vídeo e se inscreva no nosso canal para nos ajudar a se inscrever no nosso canal. Curta o vídeo e se inscreva no nosso canal. Curta o vídeo e se inscreva no nosso canal. Curta o vídeo e se inscreva no nosso canal. Curta o vídeo e se inscreva no canal. Tchau.